A Bibo parece fã de K-Pop quando eu não vim só o vídeo, é essa. Eu magoo pra você, eu não, eu sou o amor do coração, luta na causa. A cadeira gamer é mais confortável que a do Senado? Não sei, eu não sou senador. A série do Dota é boa? Eu tô gostando. Cagar, mãe. Que isso? É isso mesmo que você tá dizendo. Porque eu não gostava, né? Que eu ia ganhar e ia dar, né? Volta pro mundo. Mas eu li uma crítica aqui, eu falava que não tava gostando. Mas eu tô gostando. Hmm... Laika! Eu gosto de Laika. Corde joga tíbia, não. Elfinhos safados. Elfa adorando a deusa, fazendo um estilo bom. Não vi isso ainda não, não cheguei nessa parte. Gostei das skins, cara. E achei ruim dele ter pegado Tinker que eu me fudir com o meu Laika. Ah não, ele tá no meu time. Ah, então tá ótimo. Mentira! Nossa, que time. Famoso time origami, mano. Só tem papel. Ô louco, ele vai zoar a sua pomba. Pariu, é o catapiroca, né? Ele senta na piroca. Tome esmola, mendigo. Dasqui, dasqui. Valeu aí, ô shurumink. Ranqueada, ranqueada. Sempre ranqueada. Esse Dezel é muito cotoco. Ele tá jogando com o cot... Cotovelo. Meu Deus! Que o ar de colocada... Tem que bater visando escada. Tá vendo muita coisa. O Dezel perdeu a runa. Claro, tu ficou atrás, seu buceta. Era pra ti. FB! FB! Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! O Dezel é um cara bem cotoco. Pena que joga cotovelo. O Dezel é um cara bem cotoco. Não, não tira meu XP aqui não, velho. Tá. Eu vou morar aqui no mid pra f*** esse otário. Que desgraçado. Mano, esse Dezel me deixou... Zero barra f*** esse no jogo passado. Zero barra f*** esse. Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! Hoje sim! E eu vou! Caetado! Ai meu Deus! Socorro! Cadê meu Deus? Tô indo, meu filho. Vou puxar a urna 2 aqui. Vai! Vai pra cima! Não é o arreitado? Não, não sou arreitado não. Eu tô morrendo e o Dezel não tá de olho! Caralho, tu não tem TP não, porra. Calma, Barbie Girl. O mid tá mais fácil que tudo, velho. Ajuda o que eu quero. É, quem ajuda no mid? O que, fi? Cê precisa me ajudar aqui. Ah, não. Ih, desistiu já. Tava muito fácil. Não. Dezel é um cara bem legal! É, mas que não pode ver o meu bilá-lá-lá-lá-lá-lá. Ele tá dançando e o pibulho tá de olho! O lakão vai sentar na minha pica! Que cara louco! Quinta-feira, galera, loucou no botão. Quero ver, hein, Tico. Quero ver, filho da puta. Ô, respeito. Quero ver se tu chegou... Sem palavrões. Sem palavrões. Sem palavrões, cara. Sem palavrões. Sem palavras de baixo calão, por gentileza. Não, não. Sem palavras de baixo calão. Sem, 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 sem delicadezas, cara. Por favor, por favor. Não é metrista? Por favor, esse é um time de família, por favor, gente. Ok. Ele pausou porque ele queria dar uma atrasadinha no game só, ué. De boa. Tá apressado, filho? Quer dormir com a mulher? Não é porra. Você não acha que chamar os eleitores de gado é mais um instrumento pra polarizar? Sim, eu quero polarizar muito contra qualquer apoiador do Bolsonaro. Polarizarei até a morte! Não entendo o português desses caras, mano. Preciso ir caga. Já reaprava, eu volto já. Não, ele disse, precisou ir cagar, cara. Você precisa entender a linguagem cuneiforme. Oh, tô sem paciência. Não vou esperar tudo isso, não. Não, não, não. Não vai valer a pena, não. Sou pescador de ilusões. Vambora. 3, 2, 1... Solta o som, DJ! Vai, filhão! Socorro! Boa, garoto! Nunca critiquei! Isso que é time, porra. Eu vou te curar ainda, porque eu sou foda. O que que é? Alguém falou como fida deputado? Alguém pode repetir aí? Como fida o quê? Que? Quem? Tem outro deputado jogando aqui? Não tô vendo quem é aqui, deputado que tá fidando aqui. Não tô vendo alguém que falou alguma coisa aí. O que que foi? Oi? Oi? Ai, meu Deus! Vai, vai. Eu vou dar TP aí. Nossa! Os caras não deixaram nenhum item pra mim. Arigatou! Meu Deus! Incrível! Oh, my God! Vai, vai! Que morre também! Vai que morre também! Necronomuco é level 2! Agora corre, vagabundo! Gostou, né, Jaquira? Gostou, né? Tá, vamos matar, velho? Gostou, 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 gostou. Se lascou, irmão. Se lascou! É assim que se joga de like, cara. Vai aprendendo aí. Pega a runa aí, caralho. Pega a runa aí do bot aí, viado. Ah, que runa pra quê? Eu tô cheio da grana, fi. Deputado, cara. Vai perder o teu grana também agora. Agora eu te pego. Vai, vai. Bora pro combate, eu vou te curar. Ah, que combate o quê? É que eu sou covarde. É, vem fazer graça. Vem fazer graça. Vem fazer graça e morre pro Necronomicon. Meu Deus do céu, cara. Primeiro você mandou uma descrição de uma situação que já é longa demais pra eu ler. Depois você mandou a pergunta fragmentada em outra mensagem. Você simplesmente não será respondido, cara. Era pra ter saído, mano. Lógico que não. Se você tanca a primeira skill dos caras, eu mato todo mundo, velho. Só que você ficou com medo dentro da... KOTOKOS. Esse time é de KOTOKOS. Me ajude! Me ajude! Já que você não vai responder da vaca da minha síndica. Posso fazer piada de japonês? Pode, faça. Você tem a PEC do teto. Por que você não fez a PEC do pé? Porque... A gente já aprovou na semana retrasada o PL do pé. Do pezinho. PL do pezinho. Pro teste do pezinho. Sabia que tem o teste da bochechinha também? Eu descobri nessa votação do teste do pezinho que tem o teste da bochechinha também. É, cara. Toda vez que você estiver comendo bolacha seca lá de merenda na sua escola, lembre-se que você só não tá comendo filé mignon porque eu roubei tudo pra skin. Então vai! Que BKB não tem? GG! Live do muito humilde. Quem que é muito humilde? Eu sou muito humilde. Oh, valeu, Redzone. Redzone. O objetivo desse jogo é humilhar o adversário até ele ficar muito puto e quitar. Sai! Para de roubar meu farm, corno! Eia! 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 O chifre do minotauro! Eia! Eia! Calma, boi! Boa, boa, boa! Se matar esse cara aí não é... Se matar, nós puxa! Tô pegando! Tô indo, porra! Devei! Vou bot! Vou bot! Tô saindo, vou bot! Vai que eles vão ter que ir quase não, o bot vai cair! GG! 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 Chupa e toca! Chupa e toca! Chupa e toca! Chora! Chora! E toca! Chora! Chora! E toca! E toca! E toca! Chora! E toquinha! E toquinha! Tô vendo você no chat! Chora! Vai chorar sim! Vai! Vai dormir de couro quente! Topei tudo aqui do lado, vai acabar tendo um treco! Tomei! 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 Tomei!